Música Nosso assunto agora é a campanha do algasalho da Prefeitura de Porto Alegre. Nós vamos conversar com o Tiago Reis, coordenador da campanha. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Bom, um dia bem propício pra gente falar sobre a campanha do algasalho, pras pessoas se sensibilizarem, afinal de contas, quem não sentiu frio hoje, eu desconfio. Não sente mais. Não sente mais, né, Tiago? Bom, como é que está? A gente já tem um montante desse início de campanha, pra gente ter uma ideia aqui em Porto Alegre, né? Sim, sim. Hoje nós ultrapassamos a barreira das 50 mil peças doadas, né? A campanha começou faz cerca de 45 dias e se estende até o mês que vem, né? Sim. A gente estava conversando em off agora, fora do ar, Tiago. Realmente, claro, por causa das drogas, especialmente por causa do crack, teve um aumento, né? Ou pelo menos as pessoas percebem um número grande de moradores em situação de rua, né? Pessoas em situação de rua morando na rua. E aí tu estava me contando que boa parte vai pra esses moradores. Como é que funciona? O que acontece com essas roupas? Elas chegam, passam por uma triagem e aí depois são encaminhadas pra diferentes tipos de necessidades? Sim. A nossa equipe busca as doações nos pontos de coleta e após a feita essa busca, é feito dois tipos de triagem. É feito uma triagem, vê as condições dessas roupas, né? E se elas estão boas ainda pra uso, é passado pra outra triagem. Aí, no caso, uma creche infantil que pediu uma doação, nós fizemos a doação específica pra aquela creche. Sim, roupas infantis, obviamente. Roupas infantis, né? Se é uma entidade que trabalha justamente com os moradores de rua, é outro tipo de situação. Então, nós fizemos uma doação específica pra essa entidade. Agora, já que tu tocaste nas condições das roupas, às vezes as pessoas... Eu já vi duas situações, né? O cara que joga qualquer coisa na campanha do agasalho, coisas que ele jamais usaria na vida dele, né? E roupas, por exemplo, furadas, rasgadas. E roupas que as pessoas olham e dizem, não, mas ela não tá tão boa. Então, eu acho que lá eles não vão querer, né? Vai só atrapalhar o pessoal da campanha do agasalho. Como é que funciona? Que tipo de roupa a gente deve doar? Qual o estado que ela tem que estar? Pode estar um pouquinho avariada? A nossa equipe, ela tem um alto critério de avaliação, né? Então, realmente, a roupa que não nos servir, ou vai ser descartada, vai ser descartada direto, ou então vai pra seda, porque a gente trabalha também com a questão dos animais. Então, camiseta que esteja furada, uma calça que esteja rasgada, isso vai caminhar, a gente vai fazer um encaminhamento pra seda, que vai tratar ela, vai caminhar pros abrigos. Sim. Ela pode ser reaproveitada. Pode ser reaproveitada. Mesmo não estando em bom estado. Sim, pode ser que ela seja... Pode ser, claro. Pode ser. Muito bem. Agora, o que a gente tem mais necessidade? Porque também tem isso, né? Num frio desse, adianta eu mandar uma sunga? A gente está brincando aqui, mas que tipo de roupa é casaco, é camiseta, por exemplo? Tem muita gente que acha, não, camiseta agora não vai adiantar muito, né? Tem que ser camisa. Camiseta já ajuda, gente. Já ajuda. Já ajuda. Roupa íntima, por exemplo. Roupa íntima. A gente aceita também toda a doação, né? O que acontece é que, infelizmente, nos falta roupa infantil e cobertores. É o que é a nossa... Hoje lá... A maior necessidade hoje, vamos até marcar pras pessoas em casa. Hoje a nossa necessidade da campanha é roupa infantil e cobertores. Muito bem. Já vou fazer o apelo pra você que está aí em casa aí. Roupa do seu filho, sobrinho, neto, que não serve mais, pode encaminhar. E cobertor também. E cobertor. Cobertor é a nossa... Pois é, tem gente que não imagina... Imagina que é só peça de roupa mesmo, vestuário. Não, não. Cobertor vale também. Cobertor vale também. Travesseiro, fronha. Travesseiros. A gente trabalha também com... Temos entidades que asilo, por exemplo. Sim. E a gente recebe... Às vezes, chega as pessoas lá, felizmente, né? Doando travesseiros novos. Enxoval inteiro. Enxoval inteiro. A lençol, coxa, tudo mais. Temos pessoas assim, graças a Deus. Que bacana. Vamos elencar aí... A gente falou de creches, moradores em situação de rua, asilos. Quem mais recebe? Centros de reabilitação. Sim. Centros de reabilitação. Escolas infantis. Não só creches, mas escolas. Tem muitas creches conveniadas com a prefeitura que trabalham com a sua comunidade. Ela sabe a necessidade daquela região. Então, as famílias das crianças que estão lá procuram a escola. Sim. Então, a gente não doa para essa escola só roupa infantil. A gente faz o aparato para toda a família daquela criança. Bacana, interessante. Então, a família pode, por exemplo, dirigir a escola e solicitar. Acontece muito. Que bacana. Vamos lembrar... Para doar. Claro, vamos lembrar alguns dos principais pontos de coleta. Sim, sim. Mas antes de a gente falar dos pontos de coleta, eu quero colocar uma situação que é mais difícil. Aqueles que acumularem. Por exemplo, o pessoal que fez uma mudança agora e acaba reformando o armário todo. E aí inclui não só cobertor, colcha, travesseiro, fronha e roupas. Acaba gerando um montante muito grande. Sim. Caixas e caixas. E, de repente, essa pessoa não tem condições de levar. Existe alguma forma de se buscar se é um volume muito grande? Sim. Eu peço que nos contate, que a nossa equipe vai lá e faz a busca. No ano passado, por exemplo, nós tivemos cerca de 20 pessoas que fizeram exatamente isso. Ah, interessante. Elas fizeram uma mudança geral na casa, repaginaram a casa. Sim. E a nossa equipe foi lá, buscou toda a doação e vamos lá e buscamos. Que bacana, porque isso acontece na medida em que a gente nem sabe o que tem em casa. As pessoas ficam acumulando, acumulando coisas. Ah, mas um dia eu vou usar esse casaco, um dia eu vou usar essa camiseta. E não usa, perde, deixa lá no fundo do armário, nem sabe o que tem ainda. Exato. Nós temos uma pessoa que trabalha conosco que fala o seguinte, que se a pessoa não usou aquele ano, no outro ano ela não vai usar. É uma boa dica. Ou seja, se não usou em um ano aquele casaco, não vai usar no ano seguinte. Não vai usar mais. Não vai usar mais. Olha, no meu caso, às vezes nem entra, mas tudo bem, vamos deixar para lá. Mas é importante a gente falar de todas essas situações, porque são diferentes casos e que todos podem doar. A gente está botando na tela agora, já temos um número ali, bem como o Tiago nos passou, mais de 50 mil peças. Atualizando o número já arrecadado em Porto Alegre. Esse é o site da Prefeitura. Ali estão as informações, pontos de coleta e como entrar em contato. Pode ser pelo 156, que geralmente você atende ou tem um número específico? O 156 vai encaminhar o número, o meu direto. Sim, para a campanha do Agasai. Para a campanha. Muito bem. Aqui nós temos no Passo Municipal, usina do gasômetro, pontos bem centrais. Dá mais uma olhada aqui, Guilherme, por gentileza. Rede de supermercados Afari, secretarias municipais, os ônibus da Carriz. Ou seja, você está indo para o trabalho? Deixa lá. Uma curiosidade. Os ônibus da Carriz, as linhas que mais recebem doações é da periferia. Justamente o pessoal que precisa de doação. Gente que sabe o quanto é importante dividir. Exatamente. Ajudar as outras pessoas. Muito interessante essa tua observação. Shopping, Rua da Praia, a Rede Ótica Ascarol, o Posto Ipiranga, uma série. Mas na zona central e na rede de supermercados, incluindo os ônibus da Carriz, já é um bom começo. Já é um bom começo. Geralmente, todo mundo passa por algum desses pontos. Sim. E semana que vem, a Rede Big está entrando conosco na campanha. Vão ser mais 20 postos de coleta em toda a Porto Eléctrica. Muito bem. Se algum comerciante quiser estabelecer um ponto de coleta, alguma instituição, alguma escola, escolas particulares, por exemplo. Sim, sim. Tem como entrar, aderir à campanha formalmente? Tem. É só encaminhar, entrar em contato conosco, que nós vamos dar todo o aparato para ela ser um ponto de coleta para a comunidade em geral daquela região. Ou então, se ela quiser, só fazer a campanha interna da empresa ou da escola. Tem algum número que a gente possa ter ideia de quantas pessoas são mais ou menos atendidas pela campanha? Um número passado, por exemplo, só para a gente ter uma ideia de quantas pessoas precisam. Vamos fazer uma análise. Ano passado, foram 69 entidades. Sim. Em média, cada entidade beneficia em torno de 300 famílias. 300 famílias. 300 famílias. É só multiplicar. 69 vezes 300, a gente já tem uma ideia. Sabe, é. Famílias. E aí... O que acontece também, tem entidades que trabalham numa região muito grande de Porto Alegre. Sim. Que, por entidade, ano passado, nós chegávamos a doar 2 mil peças de roupa. Para cada entidade. Para cada entidade. A gente chegou a que número ano passado? Ano passado foram 192 mil peças. Dá para a gente bater esse recorde. Dá. Dá para a gente chegar a 200 mil, por exemplo. Aguardamos. É o que a gente espera. Você que está sentindo frio aí em casa, imagina, está dentro de casa assistindo televisão. Imagina quem está na rua nesse momento ou vai passar a madrugada. Então, chegou o momento. Tiago, faça o convite oficial para quem está em casa, lembrando os pontos e o telefone, quem quiser entrar em contato. Eu acho que o momento de doar é este. Não vamos deixar o frio passar. Sim. Como fala o nosso prefeito, doa agora, não espera. Chega lá, tem vários postos de coleta. Vamos fazer essa ação. Com certeza. Quem quiser entrar em contato com a campanha do Agasalho de Porto Alegre... Por favor. Eu estaria disponível para no que for necessário. Algum número específico? 3289-3722. Ou então acesse o site da prefeitura. Muito bem, o site está aqui na tela, a gente está mostrando. Acesso ao site da prefeitura de Porto Alegre. Vai estar ali a arrecadação atualizada da campanha do Agasalho. Faça a sua parte. Lembrando que está muito frio, Tiago. E o pior de tudo é que está frio hoje. Vai se intensificar nos próximos dias. Daqui a pouco a gente passa a previsão, mas a gente já sabe. Já sabe. Muito bem, obrigado, Tiago. Parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço. Pelo esforço que estão fazendo. Cumprimento a todos da campanha do Agasalho da prefeitura. E que a gente espera, então, bater esse recorde e poder ajudar quem mais precisa. Nós queremos agradecer um espaço.